Música Espelho, espelho meu No Inspira anterior a gente fez uma heroína, a Viúva Negra, super charmosa Mas agora pra esse a gente tem que, né, Halloween merece uma grande vilã É a nossa Rainha Má E pra esse look a gente escolheu uma pele bem pálida Um olho bem dramático, uma boca sexy Uma maquiagem sofisticada e poderosa Então uma rainha, uma bruxa poderosa que você pode adaptar com os produtos que você já tem em casa Lembrando que a gente já começou com a pele um tom mais claro do que a gente fez anteriormente Vamos conferir passo a passo Aplico o lápis em toda a pálpebra móvel até a região do côncavo Depois, com um pincelzinho mais firme, mais preciso Eu vou espalhando Por enquanto eu tô só espalhando o lápis Vou ver com a sombra opaca preta Pra dar mais pigmentação e profundidade Vou pegar a sombra preta opaca E vou depositar onde eu apliquei o lápis Com um pincelzinho limpo, esse mais fofinho, vou esfumar Com esse pincelzinho esfumar, vou pegar a sombra roxa Bem no côncavo E vou marcar Eu vou usar a número 27 pra iluminar Ela é um pouquinho mais branquinha Pra gente deixar um ar mais dramático Mas pro dia a dia eu gosto de usar, por exemplo, uma iluminadora mais opaca Ou mais pirulada pra ficar mais natural E eu passo ele onde? A gente vai passar aqui próximo da sobrancelha O desenho da sobrancelha Mais gordinha E se você acha que acabou, fica só nisso não E agora com uma dica extra Que é uma tendência na Europa Que são as sobrancelhas coloridas Então já pra gente abusar nesse Halloween E já se acostumando com essa tendência Eu vou usar um tom de azul com degradê pro grafite Vai ficar uma sobrancelha linda Pra realçar o lápis azul Eu apliquei um pouquinho da sombra número 77 Também no tom de azul Em cima do lápis Bom, nós já fizemos uma coisa super diferente na sobrancelha E pra boca O que a gente faz? Na boca eu vou fazer um degradê do lápis preto à prova d'água Com um lápis vermelho E finalizar com um batom intenso, bem sensual Vermelho também Eu pra fazer essa marcação Eu gosto de fazer o biquinho O famoso biquinho Que aí dá pra fazer a marcação Pra passar o blush a gente sorri Mas pra fazer a marcação Faz o biquinho Faz o biquinho O biquinho Então gente, todo mundo mandando beijo Faz o biquinho